Fala galera ligando no LP Gameplay quem fala com vocês é o Lipe mais uma vez aqui no canal com um vídeo de destre no modo Crisol aqui jogando com o fuzil de pulso bolado e acima dos lobos também ai caramba ai eu mudei agora o fuzil de pulso tava jogando com o outro da o mensageiro agora esse aqui ó esse aqui também que é bom pra caramba esse fuzil de pulso eu pensei que ia vesgar aí caramba ia ser vacilação ia ser vacilação joga granada joga granada caramba matar o cara sim o cara ali caramba meu uma vesgada ali e o meu filho tá com a lipa aí esperar um pouco que minha vida dá uma recarregada qualquer tiro que eu tomar aqui eu morro né e é fica voando que é mais fácil de se acertar eu pensei que o cara ia vir ali no surpresa caramba o cara aqui o cara que o cara mandou mensagem a caramba que merda meu estamos jogando com cara menos tchau um matou o outro cara que tinha acabado caramba maluco outro cara da minha equipe saiu zona c perdida zona a neutralizada o inimigo capturou a zona c munição pesada a caminho zona a capturada é sua munição pesada disponível zona tia É só começar a gravar que as pessoas inventam de conversar comigo, não é brincadeira. Tchau. Granadinha, granadinha. Caramba, a granada não fez nada. É só começar a gravar que as pessoas inventam de conversar comigo. É só começar a gravar. Ah, não vai dar merda, hein. Os caras nem viram que eu acertou. Outro. Caramba, os caras nem viram, deu até dó. De boa, de boa. Esse fuzil de pulsa que eu tô jogando é um dos melhores que tem no jogo, hein. O melhorzinho. Caramba, mano, esse cara me matou toda vez. Que merda, hein, meu. Joga a granada, joga a granada. Olha a vacilação, olha a vacilação. Aí eu começo a gravar. Começa a tocar coisa. Caramba, mano, que merda. Certo. Certo. Olha a vacilação. Tchau. 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 Caramba, o que é ele também? Ah, eu começo a gravar a relógio e não sei onde começa a despertar, ah, você é louco A doideira do caramba Enfim, vou pegar uma munição pesada aqui, né, tava demorando O maluquinho com a bazuquinha ali de Osiris Você viu, o cara tava ali Tô com especial na mão também Tchau Caramba Vai, meu Tem um cara que tá me esperando, tipo, Price Ah, aí é fácil me matar quando eu só tô com o Tekkin de vida É fácil, é de absurdo aí no Karatá Caramba, esse ponto aqui tá difícil, meu Deu nem tempo de jogar granada ainda Caramba, esse cara tá campeonando, meu Só pode, não? Vamos lá, tipo, é especial Tchau Caramba, pensei que o cara ia ser imortal, pô Oxi O cara tava dando a imortalidade, é Outro campeonando lá Caramba, mano, você viu isso? Cara, o cara colocou a recuperação no máximo, você viu? Eu fuzilei o cara, o cara já carregou a vida na hora Ou podia tá com a morte do Escarlate também, né? Caramba, meu Roubei aquilo do cara ainda Esse fuzil de puça aqui, ele é bolado também, meu Vocês neutralizaram a zona A Esse fuzil de puça aqui, bolado, não Ah, nós estamos perdendo também porque muita gente Nossa equipe saiu, né, meu Nós estamos jogando com 5 até Agora eles que estão jogando com 5 Você neutralizou a zona B O inimigo capturou a zona C A gente vê a cara ali, já a granada pega Especialzinho, hein Outro especial O cara tá lá embaixo Nossa, eu não acredito nisso Você viu o que aconteceu? Você viu? Você viu o que aconteceu? Eu peguei e joguei a merda do meu especial E o especial bateu bem na caixa Ai meu Deus, agora eu fui noob, hein Caramba, mano, é muita zica Caramba, meu O cara pega e nossa Ativa o especial Certo especial bem ali Caramba, essa parte daqui tá lenta também, meu Zona A, perdida Zona A, perdida Como que nós não estamos ganhando Caramba, mano Eu vou começar a gravar essa merda Desse relógio ficar pitando, meu Olha pra isso Tá de caô com a minha cara Olha o pistoleiro, pistoleiro Ai, caramba Vou começar a jogar de novo com o meu caçador Caramba, é incrível Eu começo a gravar aqui o vídeo Começa a acontecer várias coisas Nossa, isso aqui tá parecendo Tá parecendo pegadinha Sério mesmo Nossa, começa a gravar É gente que começa a falar comigo É merda de relógio que fica despertando Que eu nem sei o que tá despertando essa merda Bem na hora que eu tô gravando o vídeo A merda do relógio desperta Fogo, hein, meu A verdade é que tá quase indo Caramba, o cara ali foi bolado Esse 16 aqui Matou, pelo menos Nem matou o cara, mano Que vacilação O cara mandou mensagem Corre Tá feio Nossa Multikill Multikill violeta Nossa, meu Caramba Fizemos um estouro ali, meu Caramba, essa parte daqui foi ser errada, meu Mas mesmo assim deu merda ainda Assim perdemos Ah, meu Deus Quanto se fez Morte escala Lá que também E esta derrota sirva a direção Apenas os fortes sobrevivem Toma, toma Pera aí, meu filho Pera aí Daqui a pouco não joga Se você gostou Se inscreva no canal Deixe seu like Favorita aí Compartilha suas redes sociais também Caramba, caramba Matou35 O canal tem uma página no facebook Que se chama LPM Play E também Essa arma eu já tenho E também tem um Clano 10 Que se chama Os Felosos Então é isso, né, galera Nos vemos na próxima Fizemos 366 pontos Não jogando com caçador Muito menos com a última palavra Então nos vemos na próxima Valeu Falou